Enquanto houver sol, ainda haverá. É um trecho de uma letra de música do Titãs. E é interessante nós pensarmos nessa frase colocando uma palavra, esperança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Ou seja, enquanto pudermos agir, vamos agir. Enquanto estamos aqui, vamos trabalhar, trabalhar pelo nosso crescimento, trabalhar pelo crescimento das outras pessoas. Esperança, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, ter esperança. Saber que o futuro será construído por nós mesmos, saber que podemos contar com o amparo que vem do alto, com o apoio das pessoas. Enquanto houver sol, ainda haverá. Ainda haverá um jeito de se fazer melhor as coisas que fazemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.